Somos nada, eu posso ser artista, posso fazer sucesso, eu não sou nada, eu sou menos que nada, porque tudo que eu sou, é uma capacidade adquirida da presença de Deus, não tem dinheiro que compra saúde, não tem dinheiro que compra família, não tem dinheiro que compra felicidade, se você é feliz com pouco, você é um bilionário, e se você tem muito e não é feliz, você é pobre e miserável, E para ser feliz, você tem que ter Deus, somente Deus traz a felicidade genuína para a sua vida, sucesso não representa nada sem felicidade, eu peço para Deus para que me dê sucesso, mas se esse sucesso vir acompanhado de algum tipo de desgraça, eu repreendo em nome de Jesus na minha vida, Eu quero amar as pessoas, ou tentar amar e seguir os ensinamentos de Jesus, amar um pouco mais aqueles que não me amam da mesma forma, e eu quero dizer para vocês,